Música Presidente do Comitê 12 de novembro inaugura monumento saudoso no mártir Massacre Santa Cruz Eulália de Jesus Araújo, Neve Construi, Rússia Família Presidente do Comitê 12 de novembro, Grigori Saldanha, acompanha-mos, Rússia Membro, Máteres de Sira, inaugura monumento saudoso no mártir Eulália de Jesus Araújo E posto administrativo Ainaru Vila, município de Ainaru Saudoso no mártir Eulália de Jesus Araújo, mate também o militar indonesia E o acontecimento do Massacre Santa Cruz, 12 de novembro Tinangrimida, Atucianura, Sengida, também defende o princípio da luta timor-lesteña E o contra-seca no coreano sem invasão indonesia Presidente do Comitê 12 de novembro, Grigori Saldanha, até tem monumento E foi orgulho do Comitê 12 de novembro no povo Ainaru Tomat Nomemós considera monumento que representa a luta timor-lesteña E o contra-seca não. A placa é sem testemunho, sem marcar, que é o monumento de Ainaru E o contra-seca não. E o monumento de Ainaru, que é o monumento de Ainaru E a mamãe de Barac, que é o próximo de novembro de Ainaru E o monumento de Ainaru E o monumento de Ainaru E o monumento que representa a luta se faz em Ainaru E a luta antes de novembro ou depois de novembro E o acontecimento de Barbaraca é que é a Ranesa Representante Família Saudosa Hendrique Cortareal Araújo Sente contente no agradecebo a Família Roto E a contribuição onde consegue rar o monumento E o monumento de Ainaru Contente nós estamos na espera Que a gente vai ter o monumento de Ainaru Contente nós estamos Serviço de Dau Dade Sarra de Irmã Calamos a Toba Afinal É o monumento de Ainaru O monumento de Ainaru O monumento de Ainaru Temos uma inserção e uma inserção que dissemães que eu estava no momento um lugar. Você disse que o homem taha para chegar a fora. Então vocês vão gravar alguma coisa também durante que eles saíram. mas muitas pessoas não conseguem fazer isso. Olha como eles estavam no momento mesmo. Eles não eram mais gostados, porque o gente tem que fazer uma inserção e não fazer algo sem perceber o que elas estavam jogando. Isso é Tiro-Atlant. São Tiro-Atlant. Então eles eram dizendo que eles eram mais mortos da Aleia. Não era Altar. E então eles eram dos Tiro. Mas eles eram até Kila-Atlant. Porque ele se levante paraореadas. Eu não tinha ela conhecia. Ele também era um trabalho. zero não tem nos maus agora o reino vai ter e quando vocês saem na sua rota na sua rota na sua rota não sabe o reino é Então, é isso aí, então, eles não conseguem. Eles não conseguem, eles não conseguem, mas eles não conseguem matar. Então, eles não conseguem, eles não conseguem. Eles não conseguem, eles não conseguem. Monumento Sáudoja no Mártir Eulani Jesus Araújo, uma largura de 10 vezes 12, uma grande metrônia. Monumento constrói-se em Badain Sirajússi Suku Monuno. O município de Enaru, durante o ano, não gasta o ano quase o dólar americano. Rihon Sanurresingida, Agustino da Costa, GMN.